Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de faxina Na verdade, eu tenho que organizar um monte de coisa aqui na minha casa E eu resolvi compartilhar com vocês Como que eu me organizo, e aí a gente vai batendo papo Eu vou mostrar as coisas pra vocês A minha casa tá uma zona Parece que a nossa casa, ela bagunça assim De uma hora pra outra Então, eu queria mostrar pra vocês como que eu faço pra me organizar Nos dias que eu não tenho uma pessoa pra me ajudar E como eu faço pra manter minha casa sempre organizada Gente, aqui, vou mostrar pra vocês Vamos conversando, vamos fazendo, vamos conversando Eu ia guardar um negócio ali, mas eu acabei de ver Eu adoro usar esses potes assim pra guardar mantimento Eu não gosto de deixar na caixinha Então aqui, ó, nesse armário Eu deixo nesse andar aqui tudo de mantimento E aí, olha, eu tenho esses também com topo de plástico Que é vedado Tenho esse também Tenho vários modelos, de vários tamanhos E aí eu coloco Depois eu posso fazer um tour pela cozinha Uma coisa mais detalhada Mas, já que eu tô aqui Eu tô resolvendo compartilhar com vocês também Gente, quando tá calor, igual tá fazendo muito calor esses dias Eu deixo a louça escorrer sozinha E uso esse tapetinho aqui pra proteger os copos e tudo que seca, sabe? Seca melhor Eu adoro Isso daqui vende na Leroy Merlin, eu comprei lá E eu acabei de lavar minha garrafa térmica Essa garrafa térmica é muito boa É dessa marca Zojirushi Eu não sei como é que fala esse nome, gente Porque eu acho que é japonês, sei lá Que país que é esse negócio E eu falo que é a marca do elefantinho Porque tem esse elefantinho aqui É uma garrafa térmica muito boa Muito resistente Minha mãe já teve várias Duas garrafas dessa, na verdade Várias, não Duas E a primeira garrafa térmica dela Dessa marca Durou mais de 10 anos, gente Então a gente super recomenda E aí eu vou fazer outras coisas agora Na cozinha E deixo as louças escorrendo Depois eu guardo, sabe? Porque tem pouca coisa Quando tem muita coisa Eu uso o pano de prato Pra poder secar Ou pego um novinho Já mostrei Eu amo usar essa arminha aqui Pra tirar o poeirinha que sobra Então, nos dias de correria Então aí que eu uso mesmo Essa arminha aqui, ó Vale muito a pena Eu vim aqui pro outro lado Que é a área, né? Porque aqui é a cozinha Aqui já é a área, entendeu? Assim, não tem muito espaço, não E aí, o que que aconteceu? A minha diarista veio aqui ontem Então ela lavou as roupas, né? Ela passou as roupas e lavou um pouco também E pra não deixar as roupas estendidas Durante muitos dias Eu vou e já tiro as roupas do varal Pra poder facilitar E também pra as roupas não ficarem com aquela Sei lá, sabe? Tipo, sabe quando parece que a roupa tá seca? Eu não gosto Acho que estraga um pouco a fibra da roupa Tem uma coisa que eu odeio Na minha vida de dona de casa É passar roupas Odeio Prontinho Tudo certo na área As louças da cozinha Eu vou deixar pra guardar depois Porque eu tô com muita preguiça Gente, agora eu tô aqui no meu quarto Que no dia a dia é o segundo lugar que eu venho Então geralmente o meu dia é assim Eu acordo, tomo café Aí eu arrumo a cozinha Igual eu mostrei pra vocês e tudo Vejo se tem alguma coisa pra fazer na área E depois eu venho aqui no quarto Pra poder arrumar a cama Porque uma coisa, gente Que eu não dispenso É deixar a cama arrumada Eu não aguento começar o dia Se a minha cama não tá arrumada Então, depois É pra cá que eu venho Pro meu quarto pra dar uma arrumada Porque geralmente tá uma zona espalhadora Por que eu tô falando assim? E como esses dias tá muito calor A gente tava usando esse cobertor aqui Mas eu tô achando que eu vou dobrar E vou guardar ele Vou parar de usar cobertor Então, o cobertor tá assim O que que eu faço? Eu junto as pontas do cobertor Eu junto uma ponta Venho aqui, né? Junto a outra ponta Dobro Juntando as duas pontas aqui Eu dobro assim no meio E aí depois eu faço Uma vez aqui E depois a outra vez assim Olha como é que fica legal E não desdobra, gente É muito prático e muito fácil Pijamas e tudo que fica jogado aqui em cima Geralmente a gente deixa jogado quando tá sujo Quando tá limpo A gente já acorda e já guarda Travesseiros aqui E eu tenho esse gavetão aqui Deixa eu abrir pra vocês Que eu guardo meus travesseiros Gente, algumas pessoas não recomendam Não gostam de colocar a travesseira em gaveta Acha que dá muita poeira Eu sei que isso é muito particular Mas assim, eu nunca tive nenhum problema com meu marido Essa gaveta a gente sempre mantém ela muito limpa E sempre foi com essa finalidade Eu nunca coloquei nada além de travesseiro Ou roupa de cama nessa gaveta Então agora eu vou pegar os travesseiros que estão ali E vou guardar aqui Como eu falei antes A minha diarista veio aqui ontem Pra poder passar as roupas Então fica sempre um monte de roupa pra guardar Eu até já comecei a guardar Mas tem uma pilha aqui Que eu ainda preciso de organizar Então eu vou guardar aqui no quarto Porque geralmente quem guarda as roupas aqui na minha casa sou eu O quarto já tá arrumado As roupas já estão guardadas E agora eu vou lá pra cozinha Pra poder guardar as louças Que estavam escorrendo Que eu fiquei com preguiça de secar E que eu deixei secando só assim Bem gente Eu espero que vocês tenham gostado De conferir como eu faço Pra manter minha casa organizada Lembrando que essa forma Não é uma forma assim Gessada de como eu organizo minha casa não Se tem alguma área que tá suja Algum lugar que tá precisando de atenção Se eu preciso de dar uma limpada maior no meu quarto Uma organizada maior no meu quarto Eu limpo Mas essa é a forma assim Eu acordo, tomo café E o que eu vou fazer? É essas etapas que eu gosto de fazer todo dia Lembrando que isso vai variar Às vezes eu coloco roupa pra lavar Pra poder antecipar Pra moça que vem me ajudar aqui na minha casa Isso vai variar De acordo com os dias da semana Não sei, mas eu acredito que em todas as casas Essa organização diária Isso vai depender muito de como é que tá a situação Né gente? Tem vez que tá mais suja Tem vez que tá mais limpa Lembrando que o vídeo de faxina Depois de receber em casa Eu já fiz aqui no canal Vou deixar aqui na descrição do vídeo Também vou deixar aqui do lado Pra vocês clicarem Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Assim, eu sei que vocês curtem esse tipo de conteúdo Posso fazer mais vídeos de organização Mais vídeos de faxina aqui pro canal Se você ainda não é inscrito Não deixe de se inscrever Um beijo E até o próximo vídeo Gente, só falar mais uma coisa aqui Eu sei que essa organização Ela não é padrão pra todo mundo E eu sei que tem gente que prefere terminar um cômodo E não gosta de ficar voltando E etc Mas é essa forma que eu gosto de fazer Que eu acho mais prático Mas eu acho que cada pessoa Deve adequar a forma de organização da casa As prioridades De acordo com a sua necessidade De acordo com a sua necessidade E aí